Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre uma forma de fazer design hierarquicamente. Não é uma aula magna sobre o assunto de design, até porque muitas vezes você vai ver coisas sobre visual hierárquico. Design visual hierárquico é um pouco diferente do que eu vou mostrar aqui, que é como você dá hierarquicamente atenção a elementos. Aqui a ideia é pensar um pouco como estruturar um projeto visual na web hierarquicamente. E essa forma de pensar pode ajudar a trabalhar colaborativamente no design de um aplicativo. Esse vídeo está dentro de um projeto da disciplina chamada Ciência de Dados Cidadã. E a ideia aqui é tentar organizar uma forma de colaborativamente várias pessoas irem trabalhando e discutindo o design de um aplicativo. Eu estou incluindo nesse grupo os próprios especialistas, que são as pessoas que conceberam inicialmente, que não são da computação, mas que também vão guiar a gente nesse processo. Então, para falar sobre design hierárquico, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou pensar aqui com vocês sobre como está organizada a aplicação que a gente vai desenvolver. Então, eu vou reduzir aqui um pouco a minha janelinha. E primeiro, antes eu vou mudar, eu vou chavear para um conjunto de slides compartilhados compartilhados que a gente tem na disciplina e que esses slides compartilhados, a ideia deles é ser um espaço onde a gente colaborativamente vai definir as especificações, o design e o modboard de projetos. Então, aqui, por exemplo, especificações, eu vou botar aqui design e modboard de projetos. Então, eu criei esse espaço e eu estou usando um conjunto de slides mesmo para fazer isso. Por quê? Porque tem ferramentas especializadas para fazer design, como o Figma, mas elas são mais acessíveis para o pessoal que é da computação ou que é especializado em design. E esse espaço que eu estou criando aqui no PowerPoint é para que possa participar todo mundo, inclusive os usuários, os especialistas que são os proponentes das coisas que não são da computação, mas que vão poder entrar aqui, contribuir e participar. Então, uma das coisas que eu organizei foi que eu fiz uma estrutura onde a gente tem três aplicativos que a gente está desenvolvendo em paralelo. Um que é o de feridas, que é uma espécie de controle de feridas. O outro, que é sobre hipomineralização. E um terceiro, que é sobre medicamentos. Aqui eu estou dando uma visão geral, não entrei nos detalhes. Depois eu vou ver se vai ter algum vídeo ou eu faço referência a algum material. No site da disciplina, que daqui a pouco eu vou dar o endereço, eu vou colocar na descrição do vídeo, que tem o site da disciplina, você pode ver detalhes sobre cada um desses aplicativos que a gente está desenvolvendo. E aí, para cada um deles, uma das coisas que eu fiz após uma reunião com os especialistas é que a gente definiu quais são os dados que serão armazenados. E isso a gente fez. Eu estou construindo aqui uma hierarquia, por enquanto. Nota, isso aqui é um rascunho. Então, ainda não é um dicionário de dados. E o que eu fiz aqui é uma construção hierárquica. A ideia é que eu vou pensar cada um desses itens maiores como se fosse uma tabela onde eu vou guardar dados. Então, imagina que eu tenho uma tabela onde eu vou guardar os dados do usuário. Eu tenho uma tabela onde eu vou guardar registro de feridas das pessoas. Uma tabela onde eu vou guardar o registro histórico de acompanhamento dessas feridas. E aí, eu tento aqui listar quais são os campos que eu teria em cada um deles. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer um registro para acompanhar uma ferida. Então, que data, que hora, se tem secreção. Aí, tem os dados que eu vou armazenar sobre aquilo ali. Está certo? A gente também tem isso do registro de dentição e hipomenalização. Mas eu vou dar foco num terceiro exemplo, que é o de medicamento. Por quê? Porque é mais fácil de explicar aqui nesse vídeo e também porque eu tenho umas figurinhas melhores para construir o tutorial. Mas, na verdade, ele é um aplicativo que a gente ainda está debatendo. A gente ainda vai ter encontro com especialista, etc. Então, imagina primeiro que eu quero acompanhar medicamentos que são tomados por pessoas. Então, você tem os dados da pessoa. Aqui estão alguns dados. Eu não vou entrar em detalhes nisso. Eu tenho uma lista de medicamentos que cada pessoa tem ou toma. Então, eu tenho mais um que deve ter um código, um nome para o medicamento, formato, se é gotas, comprimido, etc. A dosagem. Eu não sei se vão ter outros dados aqui. A gente ainda vai discutir com a especialista sobre isso. Eu tenho uma outra tabela que eu vou registrando cada vez que eu vou consumindo aquele medicamento. Está certo? Bom, então, essa é uma das telas. É uma das coisas que a gente vai estar tentando fazer colaborativamente. A partir disso, a gente também vai discutir qual é a estrutura que a nossa aplicação vai ter. Certo? E aí, eu também tentei estabelecer isso de uma forma muito simples. Para os três casos, a gente tem uma hierarquia de quais seriam as telas, ou não sei se telas ou as funcionalidades que o aplicativo vai ter. Eu chamei de hierarquia de apresentação. E o que é essa hierarquia de apresentação? É uma tentativa de descrever hierarquicamente. É como se eu imaginasse telas do meu aplicativo, entendeu? Então, por exemplo, existe aqui o que a gente chama de TCLE, que é um consentimento que o usuário vai dar para que a gente possa coletar os dados deles para a pesquisa. Vai ter o cadastro do usuário. Eu ainda não... Então, vai ter uma tela onde o usuário se cadastra. E aí, aqui tem uma questão, eu boto uma interrogação, geralmente, que eu ainda não estou em desse não, se a gente vai ter perfis separados de quem é um paciente e quem é um especialista. Porque a gente pode imaginar que vão ter dois usuários desse aplicativo. Aí, depois, eu defini as telas que são acessadas pelo paciente e as telas que são acessadas pelo especialista. Então, eu imaginei, nas telas que são acessadas pelo paciente, vão ter o registro dos medicamentos que o paciente está usando. Então, ele vai como se cadastrar isso. E depois, ele tem o registro de cada vez que ele está usando o medicamento. Na tela do especialista, eu vou ter a visualização do paciente, medicamentos e outros, certo? Eu posso ter uma coisa equivalente nos outros também. E, na verdade, uma coisa interessante que a gente está trabalhando nesse sistema é que vão ter coisas que vão ser muito comuns. Por exemplo, esse aqui é a hierarquia de apresentação das feridas. Então, vocês vão ver muitas coisas em comum. O TCLE, o cadastro do usuário. Aqui não, não é das feridas, desculpa. Aqui é o da dentição, né? Então, aqui vai ter o registro da dentição, provavelmente com fotografia. Isso aqui é para acompanhar pacientes que têm um problema de hipomineralização na dentição. E aí, depois, tem as telas do especialista também. O que o especialista acompanharia disso aí? A mesma coisa, a gente está pensando nas feridas. Esse das feridas é um aplicativo para acompanhar a progressão de um paciente que tem a ferida que eles chamam de complexa. Aí, novamente, o TSLE, cadastro do usuário. Tem a tela da ferida, onde ele pode cadastrar a ferida, tirar a fotografia. Ele pode fazer fotografia de acompanhamento da ferida. E tem todas essas coisas. Nesse processo, aí, aqui agora eu quero falar sobre a questão hierárquica. Eu vou voltar para essa parte que a gente chama a parte de medicamentos. Eu escolhi esse porque eu tenho umas ilustraçõezinhas, aí ficou mais fácil de fazer. Então, eu estou imaginando que eu tenho várias telas aqui. E uma das telas é a tela do especialista. Onde eu estou imaginando que o especialista, por exemplo, acompanharia quem é o paciente, que medicamentos ele está tomando e como ele está usando esse medicamento. Tá certo? Então, agora eu vou imaginar que a gente vai fazer o que a gente chama de... Eu vou pegar essa última tela, que é só essa de visualização. E eu agora vou dar um foco nela. Eu quero olhar essa tela especificamente. Então, agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou hierarquicamente escrevendo. O que eu estou achando que eu vou ver nessa tela? Então, por exemplo, eu estou imaginando. Será que eu vou ver uma fotografia do meu paciente? Não é? Não sei. O nome dele e dados de saúde. Eu ainda estou aqui colocando genericamente, porque nesse vídeo que eu estou apresentando, eu não quero tornar isso muito complexo. Mas eu poderia pegar esses dados de saúde e detalhar que dados que eu quero mostrar aqui. Tá certo? Além disso, eu imagino que tem uma parte que é o paciente e uma parte que é medicamentos. Então, eu estou imaginando que tem duas áreas ali. Nessa segunda área, eu vou ter uma lista dos medicamentos usados. E essa lista vai ter uma repetição de itens que eu estou chamando de medicamento. E essa lista de itens que eu estou chamando de medicamento, para cada medicamento, eu vou ter uma imagem representativa daquele medicamento. Não precisa ser necessariamente uma fotografia, porque isso daria muito trabalho, talvez. Ou pode ser, a gente vai ter que discutir. Mas essa fotografia, o sistema já teria, não é o paciente que insere, assim, né? O nome do medicamento e a descrição do medicamento. Por exemplo, eu fui uma tela simples. Na verdade, para uma tela de acompanhamento, talvez eu teria que ter dosagem. Botei descrição de uso, né? Talvez eu tivesse que ter detalhes aí também. Isso aqui é só um ensaio para o tutorial não ficar complexo. Mas a gente pode, depois, tornar isso mais sofisticado. E aqui eu criei uma tela visual de como isso seria apresentado. A gente chama de mockup. Então, a gente vai fazer um ensaio aqui, visualmente, que elementos vão ter, como é que a gente vai fazer, e assim por diante. Tá certo? E agora, eu quero falar para vocês sobre essa ideia do que eu vou chamar de design hierárquico. Por quê? Porque ele ajuda a gente a pensar na tela, coletivamente, e vai ajudar depois a gente também a implementar isso na web. Porque a web, ela é uma hierarquia de elementos. E aí, eu vou mostrar para vocês que a gente vai conseguir fazer isso. Então, para isso, eu vou agora voltar lá para a minha apresentação. Isso aqui é a apresentação onde eu vou falar sobre essa parte de design hierárquico. Tá certo? Eu não sei se esse termo existe, na verdade. Eu criei isso aqui só para explicar o conceito que eu quero usar aqui nesse design. Então, a gente parte, como eu já tinha mostrado, que vocês estão vendo aqui à esquerda, de uma lista de como eu estou imaginando, e esse pensamento, ele pode ser hierárquico. Eu vou pensar aqui que campos ou que coisas que eu estou pensando em ter aqui no meu aplicativo. Então, eu imaginei assim, eu posso pensar isso como uma hierarquia. Eu teria uma área da tela, que eu vou dizer que é a área do paciente. Você pode imaginar que é essa área aqui de cima, né? Olhando aqui, né? Você está olhando aqui em cima. Tem essa área que seria do paciente. E nessa área tem a fotografia, o nome e os dados de saúde. Você está vendo aqui em cima. E tem a parte de baixo, que é a lista de medicamentos, que seria esse bloco todo aqui. Onde, para cada uma, tem um medicamento, que eu vou mostrar uma imagem representativa, o nome dele e a descrição. Então, note que eu fui montando hierarquicamente uma ideia. Então, é exatamente isso, né? Eu posso imaginar, se eu fosse falar de hierarquia, que um item desse que mostra o medicamento, ele é decomposto em três partes, né? Essa primeira aqui, à esquerda, é o que eu chamei de imagem representativa. Depois tem o nome do medicamento e depois tem a descrição de uso, dosagem, frequência, etc. Então, note que esses três caras, como se fossem uma era aqui, eles se juntam num cara que a gente está chamando de item. Certo? E eu vou mostrar para vocês que isso pode ser usado, esse conceito, essa ideia, tanto em quem vai fazer o design da interface, usando, por exemplo, uma ferramenta como o Figma, porque o Figma tem essa construção hierárquica, você vai construindo uma hierarquia de elementos lá que você pode usar, como depois a gente vai conseguir refletir essa hierarquia no design na web, no React. Então, no React, eu consigo fazer a mesma hierarquia e consigo refletir isso, certo? Então, eu diminuí o tamanho aqui, eu estou imaginando que eu tenho um item aqui. Então, para cada medicamento, eu agregaria os dados em itens de medicamento. Então, eu tenho medicamento 1, medicamento 2, medicamento 3, eu estou imaginando que eu fui fazer nessa hierarquia. E por que é uma hierarquia? Porque depois eu posso imaginar que cada um desses medicamentos vão se juntar hierarquicamente numa lista de medicamentos, onde eu vou ter vários itens, cada item vai ser um medicamento e vai ter essa lista de medicamentos. E aí, eu posso imaginar que aqui, à esquerda, eu tenho também uma hierarquia que são os dados do paciente, onde tem a foto, o nome, uma descrição do paciente. Isso é uma outra hierarquia que vai virar um item que eu vou chamar aqui de paciente. Do outro lado, eu tenho um frame, como a gente chama, uma tela que engloba toda a tela final do que eu quero. E eu vou juntar esses elementos todos nesse resultado final, que é a tela de apresentação de medicamentos que são consumidos por um usuário. Então, note, coletivamente, esse tipo de design, ele pode ajudar a gente a refletir sobre os aspectos. Aqui nos slides, por exemplo, a gente pode colaborativamente fazer, debater as coisas que a gente acha que tem que ter. E aqui eu vou deixar um recado para quem está participando da disciplina, mas vai servir para quem está assistindo também. As pessoas podem acrescentar coisas aqui e, de alguma maneira, registrar quem foi que fez aquilo para a gente ir acompanhando. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou colocando aqui a data e a hora, vamos imaginar. Estou imaginando que eu vou colocar a data e a hora aqui, eu estou acrescentando. Então, eu posso, eu mesmo, colocar para as outras pessoas saberem que fui eu que acrescentei isso, um comentário, por exemplo, incluir, por exemplo, acho importante registrar a data e a hora. Por exemplo. Então, vamos imaginar que eu fiz assim. Então, se eu estou trabalhando colaborativamente, eu vou ver quem sugeriu o quê. A gente pode ir debatendo as coisas aqui. Isso aqui é legal no Google, porque as pessoas, outras pessoas podem responder. Alguém pode dar a sua opinião e tal. E aí, no encontro presencial, a gente pode debater esse rascunhão. As pessoas também podem comentar essa tela aqui. Está certo? Por exemplo, vamos imaginar que alguém acha que não vai dar para guardar ou não vale a pena guardar a foto do paciente nesse primeiro momento. Então, pode colocar um comentário aqui. Retirar, por exemplo, uma sugestão. Acho que a foto do paciente poderia ser uma funcionalidade para o futuro, por exemplo. Aí, você deixa aqui o comentário. Está vendo? Então, uma outra pessoa pode... Ah, legal. O André sugeriu isso. É importante, principalmente nos casos de retirar, que não se apague, porque senão a gente vai perder o controle. A gente não sabe quem foi que apagou o quê. E aí vai ficar meio confuso. Se coloca um comentário sugerindo para retirar. E quando houver inclusão, pode se incluir diretamente, mas é legal colocar um comentário para a gente saber quem foi que incluiu aquilo ali. Para a gente depois poder debater as coisas. Beleza? Então, essa é uma visão inicial da coisa. Está certo? E a partir disso aqui, depois a gente vai ter outros vídeos que eu vou colocar aqui. Um deles mostrando como isso se reflete no Figma. E o outro mostrando como isso se reflete no React. E a gente vai fazer a ponte entre os dois. Legal, gente. Obrigado. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.